Então sobre a banda que é o tema do episódio deste sábado do Bailão e Bandinha, que é uma banda de Itá, Santa Catarina e que tem bastante tempo de estrada, já desde 1999, mais ou menos, não sei se foi o primeiro lançamento em 99 ou se a banda iniciou em 99, acho que é o segundo caso, que a banda tem iniciado em 99 e eu sempre trago aqui pra vocês também que qualquer correção que tiver, se tiver alguma informação que está desencontrada corrijam aqui nos comentários que a gente vai atrás pra buscar também como eu falo sempre, é difícil a gente conseguir trazer uma acurácia pra essa busca da história das bandas porque às vezes se perde muita coisa, então o objetivo aqui realmente é a gente poder juntos construir esse documento da história das bandas e poder evoluir nesse sentido Nós vamos falar então da banda Navesom de Itá e eu quero começar falando sobre os primeiros álbuns Olha só, aqui nos primeiros álbuns eles eram bem extraterrestres, porque tinha aqui um negócio bem nave mesmo disco voador vindo pra tudo quanto é lado, mas muito legal esse conceito da Navesom que até hoje traz e agora modernizou muito esse conceito, já já a gente vai falar disso também Muito bem, temos então aqui essa questão de que a banda atua desde 99 na cidade de Itá tem no currículo 8 CDs e 2 DVDs, tem se tornado e se tornou depois de 2015 e 2016 uma das referências na criação de clipes conceituais pra música de banda com obras que fizeram bastante sucesso aqui no sul do Brasil entre 2016 e 2020 e agora segue aí com novos vocalistas também Isso vem agora do início da história da banda, eu conheci a Navesom na verdade ouvi falar pela primeira vez lá no Canta Sul, lá pro 2006 com o disco Doidinho Por Você, que acho que não é esse primeiro aqui a gente vai trazer aqui na sequência também, tem outros discos no início da carreira do Navesom mas tem principalmente a característica do Vandy, né, que foi o primeiro Vanderlei o nome dele se não me engano, que é o primeiro vocalista aí da história do Navesom e ficou por alguns anos, né, deixa eu pegar aqui quem é que foi esse primeiro vocalista pra gente garantir aqui com relação a isso Nesse momento o vocalista foi o Vanderlei Duarte, perfeito, o Vanderlei Duarte que gravava, a banda gravava nessa época algumas músicas sertanejas contemporâneas na versão de banda como era o caso de Vagabundo, do Rick Renner, que foi gravada pelo Vanderlei que tá na capa desse disco, inclusive, né Então o Vanderlei foi vocalista por um... acho que ficou 10 anos pelo que ele falou na live de 20 anos ali da banda de 95 a 2005 acho que eles contam desde o primeiro momento que eles começaram a fazer as decisões de realizar o início da banda, né, então desde os primeiros ensaios mas enfim, foi um bom período que o Vanderlei ficou à frente da banda e nesse primeiro momento a banda apostava muito nisso, assim em músicas que tivessem esse apelo do sertanejo atual da época na versão de marcha, que é algo que é feito até hoje também, né mas também tem acontecido o caminho contrário Bom, aí nós temos a questão do Vanderlei depois que saiu da banda o vocalista foi o Rodrigo É isso? Deixa eu ver aqui Esse disco aqui também tem o Vanderlei, o primeiro que eu mostrei pra vocês Nós temos também, depois... deixa eu ver esse disco aqui também é com o Vanderlei Foram três discos com o Vanderlei da banda Navesom Temos também esse disco aqui, O Doidinho Por Você Se eu não me engano, ele tem o Vanderlei também Se eu não me engano, já é por aqui que começa a entrada do próximo vocalista Da história do Navesom Que é o Rodrigo, né Deixa eu pegar certinho aqui o nome dele Temos aqui, vamos lá, vamos lá O Rodrigo Maffesoni, isso Rodrigo Maffesoni, isso aí Depois do Vanderlei, o Rodrigo Maffesoni assumiu os vocais E ele é o vocalista do disco de 2006 Te Amo Demais, né Mais um disco aí do Navesom Que teve repercussão, que foi parte do elenco lá do nosso Canta Sul, né Também, que é uma questão importante nesse aspecto E o Rodrigo, com isso, então, os vocais depois da saída do Vanderlei Dito isso, nós temos outras músicas que se destacam dessa sequência Como Te Amo Demais, né Que foi uma música com boa execução nas músicas, nas rádios de Santa Catarina Que é aquela Te Amo Demais E faço de tudo pra não te perder É um sucesso essa aí Essa aí eu me lembro bastante da época do Canta Sul E, enfim Então teve essa passagem do Rodrigo Pela Navesom Que trouxe essas músicas que eu falei pra vocês Como Te Amo Demais Teve também Outras músicas com boa execução Como Cala Boca e Me Beija Do disco de 2009 Que teve Meu Coração Me Traiu E Vem Com Tudo também Que foram músicas que, pelo que eu pesquisei aqui Principalmente no Spotify Tem bastante execução até hoje